Está chegando na sua cidade o Youth Base Trocadilho Championship! Atenção, Rio de Janeiro, o DC no teatro, garanta já o seu ingresso! Está começando o Youth Base Trocadilho Championship! De um lado, os Castro Brothers, os anfitriões desse jogo! E do outro lado, André Sante, Jansen Serra, Daniel Pinheiro e Rafael Marinho! Está gravando? Está. É, quando eu... Alô, Tiago! Sim, você, Tiago. Você que estuda no Marista. Ano que vem você vai encontrar seu grande amor. Mas ela vai te trair. Rafael Marinho! Marcos Castro! É sempre um prazer ter uma pessoa do Grupo de Trocadilhos. Sim, senhor! O infame Grupo de Trocadilhos do Zap! Mundialmente desconhecido. Mundialmente... Não, a galera sabe. O pessoal pede. O Brasil inteiro quer entrar nesse Grupo de Trocadilhos. As pessoas me param na rua e perguntam, como faço para entrar no Grupo de Trocadilhos? Não faz, você é chamado. É a maçonaria do trocadilho. E como é o Marcinho Eras, que faz muito trocadilho lá, é uma marcionaria. Aliás, isso é bom. Isso é bom. Acho que a gente podia fazer trocadilhos só sobre um determinado assunto aqui. Ó, freestyle aqui. Pode ser? Pois não. Qual o tema de trocadilhos? Carro. Carro? Sabe qual é o apresentador francês que tem um talk show no Brasil? O Peugeot Soares. E aí, foi boa? É gol? É gol, é gol, é gol, é gol, né? Essa piada foi, assim, uma coisa, foi onyx na minha vida. Não vou perder o Focus, não vou perder o Focus. Não perde o Focus. Até porque aqui os temas são muito volantes, né? A gente vai... Não fez sentido? Não. Se a gente combinar direitinho, chega lá. Eu só não rio porque se eu rio seria cá... 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 Cadete? A piada? Hum... Você sabe qual é a parte do carro que faz parte da mitologia brasileira? É o chassi pererê. Tem mais? Vamos mudar o tema. Não sei. Eu fiz uma, você doblou e aí a gente... Eu tava quase dando uma derrapada aqui. Aí eu lembrei daquele rapper que faz esse tipo de derrapador. Drift Sense. Eu já falei com ele, mandei um ABS no final do e-mail. Pum, cara... Tu tá sem freio, irmão. Tá sem freio. Sem freio. Eu posso propor outra coisa? Pode, proponha. Olha só, quero mostrar um negócio aqui. O que que é isso aqui? Açaí. Guardião. Zoom de besouro. Que filho da porra. Hoje vai um recado motivacional. Se você sentir dificuldade na sua vida, lembre-se que tem duas frases que abrem todas as portas. Puxe e empurre. O que que é o choque de cultura, irmão? Não? Pode falar qualquer coisa? Tô vendendo golfe, sapão, quatro portas, 1.0. Vai ligar. Uma startup isso, né? Que startup isso aí? Que startup essa coisa de ficar vendo a NASA e tal? Isso é boa. Já viu startup dando intento e tal? Qual é o Pokémon? Agora que eu entendi que eu... Tem que entender, porque tem que fazer um curso. Já fez o curso? Não, não vem com esse curso de novo, não. Ninguém aguenta. Quantos meses tivesse, meu Deus? Eu já me desinscrevi 11 vezes. Qual é o Pokémon da Umbanda? Não sei. É o Pikachu. Vamos outro. Qual jogador que nunca morou em lugares pequenos? Caça grande. Fica um pouco distante, né? Sabe? Essa aqui, meu, essa aqui é brincadeira. Como se chama o período menstrual das freiras, meu? Eita. O que é isso? Onde você vai? Vai cair na cadeira. Stanislavski, meu. É, porra, é. Faustão fez Stanislavski. É brincadeira. Achei que ele estava com escolhão. Sabe ninguém, meu? Chico Bento, galera. Tá bom, Faustão. Gostei. Tá louco pra falha, né? Melhor pra falha, hein? Você foi pra NASA? Tô mandando minha filha agora. Na cápsula. Voltar sabendo Google, streaming, underline. Tudo é bom. Tá na Twitch. Tá na Twitch jogando. GG, já sabe tudo. Overwatch, já sabe tudo. Tá tiro. É loucura, rapaz. Fortnite constrói rápido. Faz uma base enorme. Tu vai mandar tua filha pro espaço pra ela aprender underline? Tem que saber, né, pô? Tudo hoje em dia é criatividade. Entendi. O que teria acontecido se os pais do Bill Gates tivessem sido assassinados? Eles se tornaria o Batman. Entendeu? Logo você, Dante... Não, não entendi, não entendi. Essa não... Sai do personagem, desculpa. Não entendi. Eu gostei de mandar filha pro Gil Passos. Essa é boa. Puta que pariu. Mataram todos os chás que eu plantei. O que que houve? Uma chacina. Mano, é que eu já vi. Eu sou o Golfo Sapão e eu não tô à venda. As foderas. Jadivete, Saeed, Khadija, Mel, Tavinho, Leônidas. Merda. Que desafio você a me barrar no nome de todos os personagens do clone. É o desafio do mês de... Dezembro. Vamos lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não sei fazer imitação, sou péssimo. Eu também não sei. Eu sei imitar... Que alegria, meu querido. Eu sei imitar... Fala, desculpa. Fala, fala, fala. Qual é a música cujo nome retrata uma caçada sem sucesso em uma savana africana? Eu tenho déficit de atenção me perdendo qual é a música. Qual é a música cujo nome retrata uma caçada sem sucesso em uma savana africana? O cara saiu pra caçar e se fodeu no meio do mato. Qual é? Errei, Leão. Gostei. Gostei. Não o suficiente pra sorrir. Não. Sorrir eu posso. Eu não posso sorrir. Eu vou fazer isso aqui. Não posso? Tô aqui? Não sei. Eu não quero correr o risco. Tô assistindo muita piada de 1992. O que falaram pro ativista nordestino que vivia de butuca... Olha o vocabulário. Butuca. Butuca. Não, vou no africano. Saiu um ranho do meu nariz agora. Perdão. O que falaram pro ativista nordestino que vivia de butuca na vida dos outros? Antônio, como cê é olheiro? Hã? Antônio conselheiro. Ah, conselheiro. Sim, faz sentido. Vou de butuca na vida ali. Ah, gente, que triste. Eu tô um pouco triste. É? É, perdão. Vai melhorar, vai melhorar. Vai melhorar. É porque eu tô com o peso na conselha. Nossa, isso aqui é demais, hein? Qual fruto estimula o sexo anal? Posso te dar uma lista aqui? Eu sou experiente. Ah, eu sou experiente? Opa. O que você faz pra estimular os seus anos? É, balada quentinha. Aprendi no Cidade de Deus. Cidade de Deus. Porra, bate aqui. Mas no caso aqui é o Damasco. Ah, mais óbvia. Mais óbvia. Ah, eu não entendi. É porque é Damasco. Ah, Damasco. É, japonês também. Agora... Cidade de Deus. Qual cachorro bem dotado que leva as cadelas à loucura? Ah, já sei. Vou fazer na voz do Henrique. Pô, cara. Qual cachorro? Qual cachorro? Pô, cara. Eu falei em 2004, né? Qual cachorro bem dotado que leva as cadelas à loucura? É o Pirocão. Pode rir, cara. Fica à vontade. Pois é, cara. Riga essa porra. Riga essa porra, cara. Eu rio dessa porra em 2004. Ai. Ai. Perdi. Aê, câmera. Tá tranquilo aí? A lente tá no foco? Mentira. Ser lente que nem sente. Excelente. Repita comigo. Várias vezes. Casa suja, chão sujo. 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 Sante. Mais uma vez, né? Não é? Maravilha. Sabe qual é o rapper que bebe muito? Fifis de Sante. Gostei. Deixa eu fazer uma piada aqui. A letra tá um pouquinho pequena aqui. Você me permite colocar no óculos? Permito. O que acontece com um galo que come um carretel? Não sei. Ele caga a linha. Caga a linha. Pum. 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 Você gostou do meu bigode? Gostei. Dá uma pegade. Tá duro, né? Tá duro. Feliz em te ver, bebê. Também. Na trave. Senhor, ele ficou pequenininho agora, né? Qual o prato que não completa a ligação? O... Tá tudo metidinho com esse bigode, né? Não fale no meu bigode. Cicissante, né? Santí e Júnior. Santí e Júnior. Santí e Júnior é sacanagem. Eu ganhei a exceção! Júnior, com um som de alma ali em Sanchi Júnior. É muito bom ter uma ajuda de terceiros. Qual o país em que todo mundo fazia o correto? União Soviética. É ursal agora. Ah, ursal já atrapassou, né? É ursal já. Ninguém tem medo. Quem tem medo que venha ursal, venha ursal. Esse é o Gigante Chiléu. Você conhece dele? Esse é o Gigante Chiléu. É o Gigante Chiléu novo. É o Gigante Chiléu feito pelo Rogério Morgado. O Rogério Morgado é um personagem carnavalístico. Ai, tem que segurar assim, esqueci. É um personagem carnavalístico e não é estéreo. É o Cartola. Não. É o Rei Mono. Mono. Ah, Rei Mono. Ah, não é estéreo de fone. Eu sou candidato. Eu sou candidato. Eu sou candidato. Não faz isso. Ele não pode. O menino é pequeno candidato, tá ok? E se ele quiser concorrer? Deixa o menino concorrer, tá ok? Esse é o Rogério Morgado imitando quem? É o Rude imitando o Bolsonaro. Eu amo. Eu amo duas camadas de mim. Tá ok? Isso é do banquinho, aperta com firma. Tá ok? Faço também Juninho Pernambucano, quer ver? O Matri-D é diferente do Matri-D. A gente passa igual o Gun. É o Murilo Gun. Tá feita. Calma. Eu lembrei de uma coisa. Você sabe como é que se chama o episódio final da série dos dentistas? Cisul Finale. Eu sou filho de dois dentistas, velho. Ah, eu sabia. Eu pesquisei sua vida pra fazer essa piada. Um deles é fêmea, né? Quem você quer agora? Eu quero que você faça alguém cisudo. Ciso Gomes. Eu sou dentista. Mano, acompanha-mei-to-do-compo-do-s-Festful. Esse é o Ciso Moreira? Ciso Moreira. Eu tô com dor. Faz o Tarciso Moreira. Qual é o acompanhamento do combo dos fast-food no México? Qual? Batata frida. Eu nem entristei a atenção. Eu fiquei só pensando se era o Tarciso Moreira. É uma mistura, né? Faz o ex-jogador Narciso. É companheiro dele. Eu tenho uma imitação pra fazer. Fala Galapiriza! Sabe quem é? Não sabe. Porra, ninguém sabe, cara. É porque eu não sei imitar. Eu vou tentando descobrir quem é esse cara. Mas uma hora eu vou descobrir pra dizer que eu tenho uma imitação. Eu não tenho. Posso fazer o Santis, o André Santis, o canal André Santis? Pode. Ai meu, é vodka! Ficou bom? Esse seria um bom trocadilho pra eu ter feito na rodada do Rafael Marinho. Que é o vodka. Ele usou a máscara. Não tem muito mais vinho. É, mais ou menos. Mais ou menos. Tentou imitar ali o Stavis. Que seu Galvão na imitação? Agora mudou. Vai tentando. Agora mudou, vai vendo aí. O que você passa na cabeça do Santis? O que é que vai acontecer, amigo? Virou um 17 a 12. Não, mas agora sim, moral. Você sabe que o Galvão, ele virou agora... Ele é coach de animais, treinador. É coach? Adestrador, é. É coach? Ele faz o curso de criatividade do cão. Fez. E de cachorro. Ele trabalha com cachorro. Um amigo meu é adestrador de cães. Ligou pro Galvão e pediu uma dica. Porque o cachorro não parava de comer comida de gente. Sabe o que ele falou? Hã? Haja com ração, amigo! Hã? 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 Muito bom. Muito bom. Foi duro. Foi duro. Adestramento é pra cachorro os canhotos. De qual cobra o compário Washington mais entende? Ele sabe de naja, inocente. Isso é boa. É boa pra caralho, mas eu tô quase rindo. Eu gostei dessa porra. Quase perdi pra plaquinha. Sabe de nada, inocente. Nossa, essa aqui é legal. Ordinária! Qual youtuber ama Microsoft? Windowson. Médio. Médio. Médio, 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 médio. Por que os policiais não são bons mágicos? Que fácil ideia. Porque ali é tudo armado. do lado. Essa, essa não. Essa é boa. Essa é boa. Qual... Qual o posto de gasolina preferido nos anos 60? é o posto hippie iranga. É o posto hippie iranga. É o posto hippie iranga. Foda-se. Foda-se. Jansen Serra. Daniel Pablito. E aí? Eu começo ou começa? Não sei. Eu vou começar, porque eu sei que você vai começar a fazer uma dimitação. Qual o dinossauro mais zoeiro que já existiu? tirando sarro rex. Também gostei. Sabe por que prenderam um ladrão? Um toque? Por que a minha voz é assim? Jovalho, eu não aguento, caralho. Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo. Deixe seu like para mostrar o seu apoio. Inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações. E tchau!